E a própria Unesco, hoje, é, né, uns 15 dias, mandou um e-mail querendo dar o certificado de qualidade passada. Isso é uma prestação de conta que eu, como diretor e toda a equipe, nossa equipe mais professores mais recentes, faz a direção hoje representada pelo Pico, pelo Pico, e dá uma prestação de conta que nós estamos preparando, jovens que estão aqui, para nos representar na mesma. Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem que lembrar o passado para dar o exemplo para essa garotada que está vindo aí, porque não foi fácil, né, Sousa? Então, nós temos que abordar, e hoje, como eu falei anteriormente, para concluir, nós criamos uma comenda do nosso amigo inesquecível, bondomiro de vida. Mirim foi o maior responsável para a gente conseguir, na rede, a sessão do espaço que nós temos hoje. é onde, infelizmente, não caiu de nós, mas nós vamos prestar essa homenagem, e com o próprio nome, na importância do Mirim, para a nossa escola, para a ferrovia, nós vamos estar somente, por ano, três fomentos, a valorizar o nome e valorizar as pessoas. Então, quem receber esse troféu feito para os nossos novos professores, vão guardar no secouro, então, em 30 anos, em 10 anos, vão ter só 30, eu espero de ser também, o mesmo setor desse troféu. Então, hoje, nós resolvemos homenagear, em nome de todos os ex-alunos que estão aqui, e, inicialmente, nós gostaria de me convidar, o vereador Gels, para entregar a dona Vanda, a comenda, o Valdomiro Antônio de Oliveira, entre aspas, Mirim. A Vanda representou uma geração, né? A pausa faz parte, agora vamos fazer uma geração anterior, então, é uma satisfação imensa.